É o meu último curso, Deus vai jogar lá junto, Deus vai jogar a bola, Deus vai jogar a bola, Deus vai jogar aqui, Deus vai jogar aqui, eu não tenho uma filha fora da tua vestida. Eu vou분 a ti, eu vou,dom agestellt, eu vou,dom a知er. Começa eu estou a sair da paz Deus chega no top do escritório olha por mim quando eu estou precisando de ouvir ai na semana seguinte ele chega para você Deus me entregou uma mesa ai eu tenho que ir ao curso por um ponto que eu tenho tudo que me sentar e no teu silêncio diz e eu Jesus até quando Jesus me diz isso e seja meu Jesus Deus me trouxe mas a palavra que eu tenho o que eu tenho é pedir maior pois para o espírito do teu ar em tua recebe um abraço meu in o Tchau, tchau. O que eu tenho é bem maior, pois só ele sabe do meu amor, então, o abraço que eu vou falar com a minha casa, eu tenho que cuidar, 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 eu Só quem tem a missão da gente ao meu Deus Só quem tem a missão da gente ao seu céu tem a missão